No flow, desse jeito! Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar? Boa técnica, o samba, é nóis, e ó como que eu vou, no flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo, samba, tocou Neymar, é gol. Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sei, fui dela, desde descalço gastando canela, o dinossauro de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow!